A grande verdade, Brasil. Uma bomba que saiu hoje, a história, a reportagem da revista Época, reportagem espetacular do Guilherme Amado, se eu não me engano. Ele revelou que a ABIN, a Agência Brasileira de Informação... Inteligência. Inteligência, produziu dois relatórios para tentar anular os inquéritos que envolvem o senador Flávio Bolsonaro com o escândalo das rachadinhas Então, olha, explica melhor aí. Conta pra gente aí. Esses relatórios foram enviados em setembro para o senador Flávio Bolsonaro orientar sua defesa. Todos os documentos obtidos pela reportagem da revista Época tiveram sua autenticidade confirmada pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. Neles, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, detalha como funcionou a atuação da Receita Federal que vasculhou os dados fiscais de Flávio Bolsonaro que deram início ao inquérito das rachadinhas. Em um dos documentos, há um capítulo intitulado Finalidade. E a resposta? Defender Flávio Bolsonaro no caso Alerje, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, demonstrando a nulidade processual resultante de acessos imotivados aos dados fiscais de Flávio Bolsonaro. Ou seja, descaradamente, é um documento produzido para ajudar o Flávio Bolsonaro. Claro. Esse é um documento da ABIN. Da ABIN. O general Augusto Helena, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que é quem manda na ABIN, na verdade, chegou a afirmar publicamente que não houve atuação de inteligência no governo na defesa do senador Flávio Bolsonaro. Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, quase assumiu a direção da Polícia Federal por imposição do presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a ser nomeado em abril deste ano, mas teve sua nomeação indeferida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Vocês lembram desse enrosco, né? Foi no início do ano, foi inclusive um dos motivos que levou à saída do Sérgio Moro. Agora, só para o ouvinte, eu não sei se as pessoas têm noção do tamanho desse negócio, da dimensão dessa denúncia feita pela revista Época. Imagina o Trump, né, Tony? O Trump está enrolado com a justiça. Já explicou isso aqui várias vezes. Vários problemas. Imagina o Trump acionando a CIA, a agência de inteligência americana. Ô, CIA, vai lá, me ajuda, levanta uma documentação aí para me salvar dos meus enroscos, dos meus problemas com a justiça. Seria mais ou menos isso. Igualzinho. Não é? Seria um escândalo. Seria um escândalo. Igualzinho. Um absurdo. Num país mais sério. É, mais ou menos. Igual Ronald Reagan fez um escândalo chamado Ira Contras. Você usar uma agência do Estado para resolver o seu problema pessoal, o problema pessoal do seu filho, que está enrolado com rachadinha. E aí, Paulo Cruz, o que você acha dessa história? O amigo fez um comentário interessante, que eu acho que vale a pena trazer para cá, que é essa ideia, é uma coisa que parece boboca, mas que se disseminou, que essa palavra rachadinha parece que torna um problema menor, né? É verdade. Mas não é, é peculato, né? É crime, não é rachadinha. Então a gente acostumou e fica com essa impressão de que o problema é menor do que é. Mas, bom, falando da questão da BIM, bom, eu disse agora há pouco que o Bolsonaro não faz outra coisa se não governar para si próprio, mais uma vez, ele fazendo isso, né? Então, quer dizer, o bom e velho patrimonialismo brasileiro, ele pegando um órgão que é de Estado e usando em benefício próprio, em benefício da sua família, que é o que ele faz desde sempre. Quer dizer, levou a família inteira para ser custeada, né? Sustentada pelo Estado brasileiro. Levou os filhos, levou ele. Eles são improdutivos. Então, quer dizer, o que eles entregaram para o país desde que eles entraram na política? Nada. Então não tem nada. Eles não têm resultado político, pelo menos efetivo, e que para a sociedade brasileira tenha significado alguma coisa. Então o que eles fazem é isso. Eles estão na política para proteger uns aos outros e para expropriar o Estado brasileiro em benefício da sua própria família. Então eles estão fazendo aquilo que eles sempre fizeram e que os brasileiros não perceberam isso há tempo e botaram esses sujeitos na presidência da República. Então agora a gente vai ter que aguentar isso, porque como alguém fez um comentário hoje no Twitter, acho que foi o Pavinato, que é do MBL, ele falou, olha, se o Bolsonaro não sofreu impeachment, até agora não vai sofrer mais, porque o motivo já deu de monte. Então nós vamos ter que aguentar isso e torcer para que em 2022 esse pesadelo termine de alguma maneira. É, o Bolsonaro colecionando episódios para o impeachment. Esse é mais um. Coleciona. Esse é mais um. A gente precisa chamar a atenção do ouvinte. Isso aqui é gravíssimo. O governo Bolsonaro, o Bolsonaro está utilizando o Estado, o funcionalismo público, para si próprio, para ele e para os filhos. A coisa é gravíssima. O Sérgio Moro já tinha chamado a atenção para isso quando ele saiu do governo, falando das interferências do Bolsonaro querer utilizar. Lá em março, abril, né? Exatamente. O Bolsonaro queria a gente dele dentro dos órgãos de inteligência. Para quê? Justamente para isso. Ele queria demitir o diretor-geral da Polícia Federal desde o ano passado. Exatamente. Porque ele quer colocar a gente de confiança dele. E ele tentou colocar o Alexandre Ramagem. Ele chegou a nomear o Alexandre Ramagem diretor-geral da Polícia Federal em abril. E não foi à frente. Ele falou aí, o ministro Alexandre de Moraes impediu, né? E agora a gente está vendo para quê? Para que isso? Por que ele tem tanto interesse de ter gente dele nesses órgãos importantes, na Polícia Federal, na BIM? Aqui está a resposta. Então, assim, isso é grave. O certo seria o Flávio Bolsonaro que o Flávio Bolsonaro não concorda como foi feita a investigação, não concorda com o que está sendo feito lá nesses inquéritos. Ok. O Flávio Bolsonaro chega e fala assim, olha, gente, eu sou louco, eu não bato bem na cabeça, eu estou tomando remédio. Enfim, inventasse qualquer coisa com o dinheiro dele para pagar os advogados dele. Agora não. Ele está pegando a BIM para utilizar em causa própria, para desconstruir a investigação. Agora, Tonho, olha, é gravíssimo. Esse é mais um escândalo gravíssimo do governo Bolsonaro. Mas o uso da BIM dentro de um governo para interesses desse governo, isso não é uma novidade. Bom, se você gostar do assunto espionagem, e já que é sexta-feira, dia de indicar livro, eu publiquei 18 livros. Um desses livros se chama A Caixa Preta da BIM, que eu fiz com o tenente-coronel André Soares, que era agente especial da BIM. Vai lá no Google, põe A Caixa Preta da BIM. É um livro de 500 páginas contando todas as ilicitudes da BIM. E eu quero contar um episódio aqui. Então, nós acabamos de relatar um episódio em que a BIM foi usada para defender um filho do Bolsonaro. agora eu quero usar um episódio em que a BIM foi usada para defender um filho do Lula. Opa! O que aconteceu? O Fernando Henrique Cardoso privatizou o sistema Telebrás. E o banqueiro Daniel Dantas ficou com a Brasil Telecom. O Lula não queria o Daniel Dantas com a Brasil Telecom. Então, é o que ele fez. Ele chamou o delegado Protógenes, que hoje é exilado político na Suíça, porque tem pedido de prisão preventiva aqui no Brasil. Chamou o delegado Protógenes da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, Paulo Lacerda, a ABIM, e grampearam o Supremo. e montaram contra o Daniel Dantas a Operação Satyagraha. A Operação Satyagraha foi anulada pelo STJ por ter a participação da ABIM. Por que a ABIM estava ajudando a grampear um empresário metido em telefonia? Simples. Um cara chamado Carlos Andrade, da construtora Andrade Gutierrez, era o dono de uma empresa chamada Telemar. E essa Telemar queria ser um gigante da telefonia no lugar do Daniel Dantas. E o Lula, por decreto, tornou a Telemar Oi. Então, Carlos Andrade, da construtora Andrade Gutierrez, se torna o chefão da Oi. Que, aliás, está com dívida judicial até o pescoço agora. Em troca, o Carlos Andrade, da Andrade Gutierrez, dá de presente para o filho do Lula, aquele biólogo que até outro dia limpava a bunda de elefante no zoológico, dá para ele a GameCorp. Aquela empresa de joguinhos no valor de 5 milhões de reais. Ou seja, a ABIM foi usada pelo governo Lula para fulminar iluminar um empresário e colocar no lugar dele outro empresário que, por sua vez, deu para o filho do Lula de presente uma empresa. Então, não é a primeira vez que a ABIM é usada. Sim. Coloca, tem um raiozinho bom do UOL do meu livro, A Caixa Preta da ABIM. Vai no Google, coloca A Caixa Preta da ABIM, você vai ver o que é sujeira. Excelente lembrança, Tony, olha, muito bem lembrado. E mais um detalhe, a gente vendo cada vez mais governos Lula e Bolsonaro cada vez mais parecidos em todos os detalhes. É, e fique bem claro com essa narrativa, com essa história que o Tony bem lembrou aqui, não se justifica o que está acontecendo nesse momento, esse uso da ABIM. para... Não, e outra, Aldrin, não se justifica muito mais, porque, porque esse governo, ele foi eleito num, uma das coisas que impulsionou a eleição do Bolsonaro foi o antipetismo e o combate à corrupção. Romper com como as coisas eram feitas. Exatamente. Então, quer dizer... Era para ser uma ruptura e, no entanto, a gente está vendo os mesmos métodos sendo aplicados. Exatamente, ele está usando os mesmos métodos para fazer uma ruptura, mas uma ruptura do jeito dele, né? O Bolsonaro é o Lula de piercing. Mais uma vez, a gente está de novo aproximando as duas... as duas escolas, né? O petismo e o bolsonarismo, como eles se assemelham, né, Tony? Em vários aspectos. Infeccionante. Infeccionante. A grande verdade.